Ya, dizia o Camoso, o Porto não é aquele que vence todas as batalhas fácilmente Mas vi aquele que persiste apesar da carga ser pesada demais, não desiste Por mais que a derrota parece evidente, you know Continua cantando, vez após vez, com certeza mais cedo ou mais tarde Você será compensado Eeeh, Pedro Pá, vamos só pulir, vamos só pulir Vamos dar uma vez depois Pedro Pá, vamos só pulir, vamos só pulir Vamos a cana, baby Pedro Pá, não dorme Perto pé na via, senão tua velha morra até fome A vida é da dura pra todo mundo, por isso correr O repente o sonho que tu pretende atingir, não dorme Não dorme Pedro Pá, vamos só pulir Vida é curta pra viver de problema, esquece o dilema, vê se levanta da cama Porque sonho sem luta nunca foi nada Quando penetrada luta pela informação, não se deixa levar Pá, pulo, os amantes, fama, a cama vem depois Pulir é o caminho, uma nega acredita, a dificuldade não acaba na vida Não baixa a cabeça, continua erguida, essa vida é um jogo, tu és um atleta Acusa o objetivo e atingira a meta, a raiz te levanta Água mola em pedra dura, tanto bate-bata até que fura Ninguém só dizem que a vida tá dura, solução pra vencer só cada escura Mãe não, bota a fé na oração, Deus atrasa Mãe da solução, pode descrever que tu vai ser campeão Não, não lute sozinho, abraço teu irmão Tu não moça, tu babula, irmão Tchê, assim diz o velho ditado Quem corre por douto nunca se casa, então mamã não vai se alcançar O animal não procura a caça, tu levanta a mano, vai pra caça Não flota bem, eu tu me enxame, tu arreferro agora, eu sou França Canto até com flor de futuro, pra mostrar que eu sou um gancho duro E também tu torpa, eu trago mensagem que ajuda no futuro Ninguém dizem, canto pra culo, trago mensagem muito clara Pra mentes perdidas, não vi escuro That's in life, everybody know, if you fall, stay in happy, don't give up You know how the game is working, my niggas are strong Looking for the thing you want, put your mind in a place Giving a God in the grace, tell to the devil, my niggas you somebody costly Don't have a price, you can be what you wanna be You can get what you wanna get, nothing is stronger than you might be with the purpose Nada mais forte que ser humano com objetivos Quem cresce? Medropa, vamos a bolir, vamos a bolir, vamos a bolir E fica a cuidar uma vez depois Medropa, vamos a bolir, vamos a bolir, vamos a bolir Vamo e cada vez depois, Medropa, não dorme Afeita o pé na via, se na tua velha morra até fome A vida é da dura pra todo mundo, por isso o pobre é Você tem o sonho que tu pretende atingir, não dorme Não dorme Afeita o pé na via, se na tua velha morra até fome Afeita o pé na via, se na tua velha morra até fome Afeita o pé na via, se na tua velha morra até fome